Alface, batata, cenoura e cebola ficaram mais baratas no último mês nas centrais de abastecimento pelo país. É o que mostra o décimo boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortifruti Grangeiro, divulgado esta semana. A maior queda em setembro foi no preço da cebola. A oferta pulverizada do produto pelo país ajuda a explicar os preços mais baixos graças aos menores custos de logística e distribuição. No caso da batata, a queda de preço pode ser justificada pela intensificação da safra de inverno, com um total comercializado nas 11 ceasas brasileiras, ultrapassando 100 mil toneladas. No caso da alface, o clima influenciou tanto na oferta quanto na demanda. O calor encurtou o ciclo da alface, o que obriga o produtor a colocar o produto no mercado, ao mesmo tempo que a alta de temperatura aumenta a demanda do produto pelo consumidor. No caso da cenoura, as chuvas e as temperaturas altas registradas no último mês provocaram perda de qualidade do produto e, consequentemente, queda na demanda. Já o tomate, o chuchu e a abobrinha registraram aumento. O que levou a essa situação? Primeiramente, o fator climático, ainda essa falta de chuva, esse calor excessivo, isso tem trazido alguns transtornos para algumas culturas. Isso compromete um pouquinho a produtividade e também o fator de demanda do nosso produto aqui do mercado de Goiás para outras regiões do país, principalmente a região sul. Nos supermercados, o consumidor ainda não percebeu essa queda de preços. O preço não está tão baixíssimo não. A batata está R$ 5,89, costuma estar abaixo de R$ 4,00, beirando R$ 3,50, assim. Eu não vi redução não, eu vi, na verdade, um leve aumento. E continua valendo a dica preciosa de sempre, que é pesquisar e comparar preços. Se a gente costuma comprar mais em feira, assim e tal, porque geralmente é o mais barato, o melhor, né? Tem que se rebolar para o dinheiro dar, né?